Qual o melhor fone de ouvido pra você comprar hoje em dia? Bom, pra quem não sabe eu recebo vários fones Mas sem dúvida o melhor que os benefícios de todos é esse aqui Ele é o M10 TWS E esse fone além de ser extremamente confortável Tem um áudio incrível com grave absurdo Além de uma bateria de 2000 mAh Funcionando até como carregador portátil E o melhor de tudo, tem LED